Eu sou ruim de reconhecer gente, mas eu não reconheço nem familiar meu, eu não reconheço amigo, não reconheço ninguém. Eu sou horrível para reconhecer. Não é que eu não sei o nome, eu não sei quem é a pessoa. Quando você está em dúvida, você sempre tem uma dúvida. Eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Quando vier esse pensamento, eu acho que eu conheço de algum lugar, você pergunta, e aí? E o pessoal? E o pessoal é ótimo. Sempre tem resposta, pode tentar. Tinha uma galera lá em Campo Grande que era assim, eu trabalhava numa loja, aí na frente da loja, no calçadão, em frente o sinal. Aí, né, o cara ficava parado, né, esperava alguém chegar assim, qualquer pedestre que estava vindo, aí ele, fala, moleque, tranquilo? Aí o cara olhava assim, e aí, tranquilo, pá? Aí ele, pô, saí de lá, pô. Aí ele falou, aí saiu de lá? É, pô, vi que tu saiu também, pá, tô vendendo essa parada aqui agora. Aí o cara comprava, pô, o que é isso aqui? Era uma pomadinha, tipo um Vick, sei lá. Tu passa e respira bem pra cara, como é que estão os filhos? Aí o cara, pô, tá bem. Pô, de boa, pai, cinco, é três por dez desse daqui, vai me dar uma moral, mano? Aí o cara, voou, pô. Aí, pô, pagava e ia embora, né? Aí ia embora. Aí daqui a pouco o maluco de novo, fala, cumpadi, e aí? Como é que tá lá? O Dinto, como é que tá lá? Como é que tá a família? Pô, eu saí de lá, mano. Eu amo o como é que tá lá, pô. Saí de lá. Sempre saiu de algum lugar, saiu da cadeia, saiu da faculdade, do exército, sempre saiu de algum lugar, do trabalho. Eu tava num evento internacional, em Los Angeles, num evento de televisão internacional e tal, que as várias emissoras mostram os novos conteúdos lá pra vendas e tal. E tem gente no mundo todo de emissoras importantes e tal. Aí tem muito brasileiro. E aí tô eu lá, nesse cafezão da manhã, que dão na CBS, um negócio assim. E aí tô eu, mas daqui a pouco vem o senhor. Fábio, como vai? Tudo bem? Eu, como vai? Tudo certo? Conversando. Ah, meus filhos gostam muito de você. Eu falei, ah, deixa eu tirar uma foto, mandar um vídeo pra eles. Que coisa boa, tirei. Falei, ei, que maravilha. Então, tá certo, vou lá. Vai lá, então, tá tudo bem e tal. Aí saiu, chegou o João Vicente. Meu amigo João Vicente falou assim, ah, tu conhece ele? Falei, não, é um fã. Olha o João. Não é um fã. Falei, é um fã, pibio. Gravei vídeo pro filho dele. Não, Fábio, esse é o persegueiro que ele é o que manda em toda Globossat. Ele é o cara que, ele é o dono do que você é. Ele te demite amanhã, se você quiser. Eu fiquei cinza e falei, peraí, mas eu não sei nem... Persegueiro, ele pediu. Eu falei, tamo junto, pelo amor de Deus. O cara era só o pico do cara, dos caras da Rede Globo. Eu só fiz um filminho pro filho dele. Ei, fala, cara, beleza. A minha sorte é que eu fui legal. É, o pessoal com ele não ia dar. E aí, como é que tá o pessoal? É, como é que tá o pessoal e ia acabar a minha vida. Por isso que eu falo, pô, sai de lá. Até. 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 Aplausos